Sejam bem-vindos, eu sou o Jagger e estou aqui com mais um vídeo de Brawl Stars. Galerinha, olha os jogos que eu tenho. Eu tenho dois Bounty de Shooting Star e Star Gault, cara. É só pancadaria de longe. E para essa pancadaria de longe, o que eu vou fazer? Já que eu estou no embalo, já estou doidão, já estou no embalo. Manda aqui. Olha essa skin do Brock, galera. Essa skin do Brock é fenomenal, fenomenal. Bora comprar ela aí e ver se a gente se sai bem nesses Bounty aí. Bora sem enrolação. Boom, comprado. É isso aí. Compramos a skin do Brock, velho. Não acredito. Meu Deus do céu, que emoção. Bora jogar aqui então e ver qual é que é. E ver se a gente consegue ou não meter bala nos caras, velho. Vamos lá. A gente tem um Danamai que eu achei ali no time. Vamos meter bala no Grilo Esquilo. Eu tenho uma sandalinha rosa, cara. Você não está de brinqueixo. Vamos meter bala que eu estou gostando de jogar de Brock, galera. Vamos ver se eu meto bala na galera aí. Opa, já levei um, hein. Como quem não quer nada, já levei um. Essa Shelly está vindo aqui do lado esquerdo. Vamos ver se a gente pega ela. Não, tem que tomar cuidado. Nossa, matei, matei. Uh, quase. Eles estão com uma Shelly, um Colt e um... E um Ricochet de lado deles lá. Nossa, estou acertando bastante, hein, galera. Por que eu acho que estou acertando bastante? Eu sei que estou acertando bastante. Porque minha ult ficou up. Meu super ficou up. Geralmente quando você acerta o super, é porque você acertou... Mata, mata, mata. Boa. É porque você acertou sua skill, então você carregou seu ult. Seu ult. Matei, matei. Uia. Ah, oi, Emílio. Você está na brinqueixo, hein, cara. Levei. Levamos para a conta. Vamos dar um ult nela aqui. Ah, o cara tirou da minha ult, velho. Não acredito. Vamos soltar a bomba neles aqui. Estamos atropelando, cara. Não estamos matando, estamos atropelando. Literalmente. O cara deve estar... Os caras devem estar muito loucos. Cara, o Brock, ele... Além de ele acertar, ele acerta em área, tá ligado? Então eu não preciso necessariamente acertar como a Piper. A Piper, eu preciso acertar exatamente onde está o cara. Não, eu só preciso acertar onde ele vai aparecer mais ou menos ainda. Ó, acertei. O cara está levando tudo, mano. O cara vai ser star player. Vai tirar minhas sandálias da humildade aqui, velho. Broca e sandalinha rosa. O nano geral. Pô, não estou matando. Deixa eu ver se eu mato aí, né, cara? Vamos soltar a ult nele lá. Boa. Levei. Matei também. Estou matando bem. Ah, não. Vou morrer. Uia. Vamos pegar um pouco de vida aqui, porque não é possível, cara. Vamos guardar um pouco de vida. A gente não está matando. A gente está atropelando o time, cara. Literalmente. É isso aí. Não tem muito o que fazer. Esse, cara, esse dynamite está jogando absurdo também. Vamos lá. Monation de sandalinha rosa, galera. Olha o meu brockzinho. Uh, uh, uh. Meu Deus do céu, mano. Que skin é essa, pessoal? Que skin é essa? Bom, para quem não sabe, meu brock ainda está com 74 de troféu. Quem não sabe, quem está vendo isso agora. Então, os jogos são relativamente fáceis. Por quê? Porque eu não tenho um nível alto de troféu. Então, o matchmaking que eu pego, o matchmaking, galera, é a formação dos jogos que você faz, das partidas. Ele é de acordo, um dos itens, eu entendo que seja de acordo com os seus troféus. Nesse caso, o meu brock tem um troféu muito baixo, 74. Mais baixo que ele, eu só tenho a Jessie e o Danai Mike, que estão iguais. E o Barley. E o Mortis, que são personagens que eu não jogo. Então, eu vou pegar sempre personagens nesse nível, ou nível parecido, para jogar com ele, cara. Então, o jogo fica mais fácil. Como eu já tenho um pouco mais de experiência, não que eu seja bom, porque vocês estão ligados que eu não sou bom, né, galera? Estou longe de ser bom, porém, fica mais fácil jogar. Vamos de novo aí com ele. Sandalinha rosa. Vamos mandar ver nele. Porque o bicho é doido, velho. Você não está louco? Bom, a gente está com uma Shelly e com uma Nita aqui. E vamos meter bala nos caras aqui, velho. Ó, já vou acertar ali. Por que eu atirei ali, cara? Eu atirei ali porque, geralmente, a galera aparece desse lado, tá ligado? Então, eu já atirei propenso, porque eu já sabia que ia acontecer isso. Beleza, vou pegar aqui, porque a gente quer... Bom, tem um... É o primo de um lado, vamos ver. Ele está aqui, né? Não. Então, é o primo de um lado. Vamos ver se a gente mata ela aqui, ou se a gente faz acontecer ou não. Ah, acertei. Boa, boa. Mata, 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 mata. Matei, matei. Boa, cabelo. Cara, o Brock é muito... Um dos personagens que eu estou pensando. Eu tei na galera. Super na galera. Não, meiei mais ou menos. Não, mas não dá vacilo, né, mano? Não dá vacilo. Não vacila. Não vacila que a gente ganha. Eu vou ficar só de longe aqui, não vou deixar os caras chegar. Ó, eu estou acertando, galera. A minha parte eu estou fazendo. Ó, agora eu vou dar dano nela, velho. Vamos lá, vamos ver se a gente mata. Se a gente não matou, a gente está quase. Matamos ou não? Tá bom. Vamos recuperar uma vida aqui, porque é muito arriscada de Brock continuar com essa vida. Galera, eu estou sentindo que eu estou dando dano, mas eu não estou matando ninguém, cara. Vamos matar aqui, ó. Vou tentar matar, né? A galera. Vamos ver se eu acerto ele. Boa! Acertei. É muito fácil jogar de Brock, cara. Antes eu achava que a dificuldade do Brock era alta, mas na realidade a dificuldade do Brock não é alta, cara. Ela é baixíssima. Você não tem que ter uma mira muito boa para conseguir matar com ele, né, cara? Vamos ver se a gente pega aqui e mata, né, cara? Meu Deus. Ela ultou em cima de mim e você viu que cortou minha ult, cara. Eu tinha ultado, mas aí ela ultou em cima de mim e cortou minha ult. Vamos acertar aqui. Não vamos deixar eles chegarem, não, cara. Se esses caras chegarem aqui, eles zonam a gente. Simples assim. Matei? Ah, não matei. Ai, meu Deus. Bom, ganhamos. Acho que você é Star Player porque eu joguei bem para caramba. Não, não joguei. Não foi Star Player. Sandalinhas rosas não foram Star Player. Bom, é isso aí. Mais uma vitória do Brock. Cara. Sério. Oh, é. Mano. Olha essa skin, galera. Eu estou emocionado, cara. Eu estou emocionado. Não é possível. Não é possível que os caras fizeram mais skin desse tanto, cara. Fora ele aí, dá para lembrar. Eu tenho aqui as do El Primo para comprar. Então, galera. Se vocês querem que eu compre o El Rey e o El Rudo, fala nos comentários aí. Deixa seu like. Se inscreve. Coloca os seus comentários. Dá o máximo de like no comentário por cima. Se tiver um comentário com 10 likes, eu compro essas duas no próximo vídeo. Pode ser? O que vocês acham? Não vai ter. Então não vou comprar, né? Mas bora lá. Vamos jogar mais uma de Brock e sandalinha rosa. E vamos ver se a gente pega pelo menos 7, né? Vamos ver se a gente consegue pegar 7 nesse esqueminha aí. Porque o Brock... Agora tem dois Brock, velho. Tem o Brock e sandalinha rosa e o Brock normal. O Brock normal não dá barato. É só o sandalinha rosa. Vou tacar aqui porque o cara está vindo... Está vindo meio que na encolhida, né? Ah, errei. Ó, o cara está aqui. O cara está no matinho do lado esquerdo aqui, galera. Ah, apareceu. Um pouco no mato. Não, Jake. Está com uma cara que a gente vai perder esse game, hein, galera? Só para informar vocês. Não querendo ser chato, mas já sendo. Tem que querer ser pessimista. Opa! Opa! Vamos jogar a ult nela aqui. Vamos ver. Não, não deu. Não deu barato na ult. Que droga. Achei que a ult... Opa! Achei que a ult ia dar barato. Vamos pelo lado direito aqui, galera? Vamos ver. Eu vou tentar acertar duas balassas aqui. Elas estão juntinhas, ó. Tem dois juntos aqui, ó. Dois juntos. O meu tiro pega em área, cara. A pior coisa, quando você está com o Brock, é ficar junto perto dele, né? Ou perto de outro personagem, cara? Vamos jogar um... Ah, não. Boa! Matei. Muito bem, cara. A gente está relativamente bem. Vamos ver se a gente consegue dar um daninho de leve aqui, vai. Meu Deus! Não vou matar esse cara. Sério mesmo? Vamos... Vamos tacar ult nela aqui, seja o que Deus quiser, cara. Não, não pegou. Agora morri. Tá. Dei uma de... Jão sem braço, velho. 35 segundos. Vamos ver se a gente... Se a gente dá uns danos loucos aqui. E consegue recuperar. Mas eu acho bem difícil, tá? Não sei onde o meu time está. Não sei onde a galera está jogando, na real. Parece que só estou eu jogando aqui. Vamos acertar. Aqui agora eu acertei a ult, cara. Xochô. Morre, Xochô. Se não morrer, vai quase. Vamos jogar a ult nela aqui. E vamos ver se a gente mata ela. Matamos, beleza. Vamos jogar a ult nele aqui. Ah! Morri, meu. Que triste. Que triste. Broca Sandalinha Rosa perdeu sua primeira partida. Está chateado. Hashtag chateado, velho. Vamos jogar outra com ele aí, que eu quero sair aqui com uma vitória, cara. Se eu não sair aqui com uma vitória, eu não sossego, velho. Broca Sandalinha Rosa. Meu negócio está caindo. Deixa eu dar um apertão aqui. Beleza. É isso aí. Bora, vai. Ó, já tem o Joezinho que está away, cara. O cara está away in the dark, velho. Olha isso, acertando os dois, ó. Esse tiro é exatamente como o tiro do Spike. Está ligado o lendário Spike? O Spike, ele atira dessa forma, cara. Ele atira em área. O tiro dele é em área. Opa, opa, opa. Olé! Olé! Vamos ver se a gente mata aqui, né, cara? Peraí um pouco aqui porque eu estou com uma vida bem ruinzinha. Vamos acertar eles lá. Vamos acertar o máximo que a gente conseguir de gente. Oh, meu Deus. Não posso perder, velho. Vamos jogar direito aqui. Vamos jogar direito aí, Jagger. Vamos tentar acertar ele aqui. Vamos tentar acertar esse... Esse Joe aqui, mano. Que esse... Nossa, sério mesmo. Ele vai lutar na gente. Sabia. Ele vai lutar em mim. Foge dele. Nossa! Meu Deus. O que os caras estão fazendo com nós, velho? Para com isso. Para com isso. Por favor. Deixa a Dilson. Boa! Matando geral, ó. Vamos pegar ele na curva aqui, ó. No passinho, ó. Oh, meu Deus. Morri. Fui com muita sede ao pote. Oh, os caras estão matando nós, né? Não deixa eles matarem nós, por favor. Oh, está com três, não. Três eu não admito. Três eu não admito, velho. Vou dar uma... Vou mandar aqui, não. Três não. Três não. Vamos jogar lá em cima, lá, ó. Vai ter que... Opa! Matamos muito, hein? O problema é que se eles ruxarem, cara, a gente está na roça. E se eles ruxarem em mim, a gente está mais na roça ainda. Vamos acertar ele aqui. Vou acertar o... Nossa, velho. Vamos acertar os dois ao mesmo tempo aí. Vamos ver se a gente consegue dar uma vitória, cara. Vou trazer a vitória para o time aí, ó. Vamos soltar a bombona neles lá de novo. Vamos soltar aqui. Boa! Vamos ganhar, vamos ganhar. Meu Deus! Proxandalinha! Agora fui... Ah, cara. Eu nunca... Eu nunca sou star player, velho. Você está de zoeixo com os brothers, velho. É isso aí. Proxandalias da humildade. Cara. É nóis, galera. Se curtiu, não deixe de dar aquele like maroto. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever. Tem vídeo de Brawl Stars todos os dias. Entre seis e meia e sete horas da noite. Tamo junto. Valeu, falou. Aquele abraço.